A CIDADE NO BRASIL 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 Portanto, o problema importante é que ITA participa e a organização ITA e soluções que também retam os folhinhos para a organização ITA, a organização ITA, a organização ITA que é empenhada lá hoje da TSP-LPM, as Nações Unidas, e organizações multilaterais Sersilop, e também retam a solução ITA que serve para o ITA todo. O que é a Angola? Sim, a Angola adiante é na Cata de Cimeira presencial, portanto, não é um convite oficial, se dá o que torna, mas é importante, é uma data oficial que a Angola anuncia que a Cata de Cimeira seja lá hoje no dia 17 de julho, em Luanda, então, a gente tem técnicos que participam em reuniões preparatórias a partir de 12 de julho, e, ao mesmo tempo, com a afirmação da União, a nação futuro secretário-executivo, e possivelmente tomar a depósito de o Halau e a Luanda, ou então Halau e Lisboa. Mas a Nação Unida é um ano que se celebra 25 anos de TSP-LPM, portanto, o momento histórico que temos também, enfim, a organização é que torna a maioridade, e a partir do momento de TSP-LPM e o futuro. Obrigado. 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 Obrigado.